Atenção, queres que eu te envie dinheiro? É só deixares like no vídeo e mandares-me provas para o Instagram Mandar-me mensagem privada ou publicando a tua história E eu envio-te dinheiro Yup, é assim tão fácil É uma forma de retribuir aos meus maiores fãs Porque eu amo-vos E agora, apreciem o meu vídeo Este é um dos meus vídeos preferidos de sempre Portanto, espero que também gostem Beijinhos, tchau Olá, sou eu, o João Sousa E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Desta vez, estamos a ir para o Porto Porquê? Para fazer aquilo que as pessoas fazem nos aeroportos Apenhar um voo Para onde é que é este voo? Vocês podem estar a questionar-se Amostradão, baby Estamos em Amostradão Ok, chega Entramos tipo há 2 minutos no Uber Estamos agora... Estamos a caminho Tchau Está bem Está bem Está bem Olá Sejam bem-vindos à linda cidade da Amostradão Uma linda cidade europeia Estamos aqui para conhecer a cultura As tradições Ter um... Experienciar... Experienciar... Conhecer a cultura Ver a arquitetura Experimentar a gastronomia E até quem sabe... Fumar a galza Estamos a viajar Porque viajar... É uma das melhores coisas que podemos fazer no mundo Travelling é tão divertido Eu tenho que viajar Você deve viajar o tanto que você pode Be a... Be a world citizen You know... He said one day... You'll leave this world Como podem vir atrás de mim? Este é o Buckingham Palace Rest in peace Queen Elizabeth You're a real one For real, for real We're gonna miss you for real, for real Se foda um ozeiter Se foda um ozeiter Oh yeah baby! Peruca! Can you play peruca? Pau Pau Quer ver um truque? Quer ver um truque? Hey! As vezes ele tem de ver um painelso Isso era estúpido Não é mais estranho estar aqui E ninguém saber que eu sou o Chris Brown Queres ver? Ninguém me reconhece Ninguém está a perceber que eu sou o Chris Brown A vida é só uma You gotta leave it baby You gotta make it count Dizem que a vida é curta E é verdade Can I have three beers And one shot of whisky Esta é O Cristal do Colombo Pela descoberta da Holanda Sim Uh! The beautiful city of Lisboa Pau, Lisboa é lindo Lisboa pá Vai Roalds Pau Lisboa é lindo Mas é bom Anker Mano é muito levezinho Tipo manda-se mesmo fácil Só que ele é levezinho Tu guarda a merda Estou sem moedas Estou sem moedas Toma esta moeda Fantástica Isto não dá para um hotel Não, não é 10 euros para você Dê-me aquela É ok Eu lhe darei mais Não, não é ok Eu lhe darei 20 se lhe deres Não Ok também está fixe Eu dormo na rua Eu mando um lugar para dormir Brother Se você me deres 5 Eu lhe darei 20 Não, não, não Sim Dê-me 20, por favor Por favor Eu dormo na rua Se você me deres 5 Eu lhe darei 20 Você vai ser louco Eu lhe darei 20 Eu lhe darei 20 Eu lhe darei 20 Eu lhe darei 20 Acabou Gita E agora não tem mais dinheiro Vamos lá Eu consigo ver a cidade toda aqui Não consigo ver a cidade toda aqui Não consigo ver a cidade toda aqui Cruz, cruz, cruz Olha este truque Vamos lá Como é que ele foi, ratinho Rato Sai rato Este é o Cruz Ele tem 22 anos E não sabe andar bicicleta Então hoje Vamos ensiná-lo Vai Cruz Tu consegues Cruz Espera aí Mano, basta de segurar mesmo Estou a segurar Como é que tens 22 anos E não andas bicicleta Isso é bizarro Pedala Pedala Estás pedalado Calma 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 É total alta Para apreender Não é fixe para apreender Não é fixe para apreender Espera aí Como é que vocês tipo Como é que vocês tipo Como é que vocês tipo Olha agora Calma Estás quieto bro Estás quieto mano Tu tens que andar a amar Isso Pedala Vai miudo Bora Oh meu deus Não 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 Vamos dormir Boa noite Acordei Bom dia Uau Foz grossa Sexy Mua Sup baby Olá Bem-vindos a mais um dia Na linda cidade de Mestradão O que é que vai acontecer hoje? O que é que vai acontecer hoje? Só Deus sabe Aponta para ver se Deus Está ali ele Lá em cima Deus vai aqui Senhor Agora vamos tomar o pequeno almoço Para ganhar energia É isso Se eu entrar aqui devem fazer Se eu entrar aqui devem fazer Se eu entrar aqui e fazer Legalizem Eu quero a liberdade já A liberdade já Legalize Esta é a melhor cidade do mundo Olhem uma cidade Em que a Maria Joana é legalizada Onde é que estão os marginais? Onde é que está o crime? Não vejo nada Em Portugal vejo mais corrupção Mais crime O problema não está no povo Está nos políticos Legalizem Eu quero a liberdade já A liberdade já A liberdade já Charal de Barraco 27 O que é que sabe uma tosta mista na Holanda? É isso que agora vamos descobrir Sabe a tosta mista? Vamos fazer um desafio Em homenagem ao grande barraco 27 Dinossauro do Rap Estamos aqui nesta feira E vamos contar 27 barracas Quando chegamos à barraca Número 27 Eu sou obrigado a comprar alguma coisa Uma, duas, três, quatro, cinco, onze, doze, vinte e dois, vinte e três, vinte e seis, vinte e sete Oh, não Esta é a barraca 27 Ai, é que meira WTF, mano Ah Olha aí Um problema roly F*** it, baby Today we ball out Oh, gato Quero do gato Quero este Quero este com gatinho Quero este Quero este Quero este Ok Legalizem Barraca 27 Eu gosto muito da página dele Porque ele posta muitas vezes Os seus gatinhos Então faz todo o sentido Estar a comprar um relógio com um gatinho Ele Highness Para quem não acreditava F*** Universe Li É pena que eu não sei ver as horas Foi ali Diz aí São neste momento Ache que eu não sei ver as horas, burro de merdo É meio-dia e 17 minutos F*** que flex bro Acertaste? Flexi. Fumai a liberdade! Fumai a liberdade! Se o Tiago avisa ir para eu também posso, não é? Calma! 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 Viemos fazer uma visita ao Museu de Van Gogh porque o meu canal também é cultura. Yeah, baby! Afinal não. Afinal não vamos. Porque está... Van der Baixen Forrest. Que pena do caralho. Está Van der Baixen Forrest. Está sold out. Portanto... Vamos fazer a tua atividade. Mais, mais! Toca, toca, toca! Peruca! Can you play peruca? Que eu sinto ao acordar da manhã Olho a uma espelha e pressento Que talvez não chegue amanhã Um obrigado a minha mamãe Estamos juntos, primo! Estamos juntos, filho! Estamos juntos! Yes! Rio! Rio famoso! Rio muito famoso! Não conseguimos ir ao Museu de Van Gogh Então viemos ao Museu da Tortura É preciso! Eles aqui obrigavam-te a sentar aqui de pernas abertas Pessoalmente a mim isto sou uma diversão Isto é o Museu do Kinky Não me conseguem convencer que isto era tipo a penalizar pessoas que cometiam crimes Eu acho que isto eram merdas sexuais mesmo Estou absolutamente kinky Será que viemos ao museu erótico sem querer? Cadeira gaming Uma cadeira gaming Eu quero um deste em casa Punhão de peso nos pés, nas mãos E cu Cu aqui Ei mano É original isto Será que? Isto original já foi usado Eu acho que a religião foi inventada para torturas sexuais Por tudo aqui tem um motivo Qualquer religioso Olha aqui O que pudesse impedir a procreação não era senão o trabalho do próprio satanás Olha para não poderes Satanás deixa-me Apertar os mameus Oh yeah Isto era só Eles eram só uns pervertidos de merda Tentem preservar-me ao contrário Qual era a necessidade Tuma torturada Qual era a necessidade de puxar-lhe Pôr-lhe cheios de postos? Qual era a necessidade? Uuuu uau Uau Hehehe 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 Agora este cair Imagina Encontramos aqui em frente a uma culturalmente emblemática coffee shop Um local onde as pessoas se encontram para tomar café Eu pessoalmente não sou um grande fã de café Mas vir a Mestardão e não ir a uma coffee shop É com quem diz ir a Roma e não vir o Papa Portanto Vamos entrar Não estou sentindo em nada I see trees of green Red roses too I see them blue For me and you And I think to myself What a wonderful world I... Isto foi sem duvida Uma experiência É forte o café aqui É forte Tem um... Tem muita cafeína Encontrar-me neste momento Em casa Vamos agora a jantar E o que é que a noite nos espera? Eu tenho uma pequena ideia É pronto a penalti Olá eu sou o João E esta é a minha primeira bebida É para o Partido Ooooooo Não sei se já viram que horas show. É hora de te cortar e tudo! Vamos! Viva o Poors! Viva o Poors! Viva o Poors! Não estás a perder o teu trabalho, Eduardo. Indeve-te! Ui, dragão! Olá, eu sou a Carlota e esta é a minha segunda bebida! Cheers, mate! Vamos! Não quero! Não quero! Não quero! Não quero! Não quero! O que é que estás aqui, João? Este é para o António Costa! Viva Portugal! Viva os 125 euros! Esta merda tem os 125 euros! Obrigado, António Costa! Obrigadinho, irmão! A Patrão! Starley! Chega eles! Chega, cella! Chega eles, chega eles! Chega eles no caffi, jewelas! Don't do me like that! Bora! Bora, primo! Estas com as coisas. O que é cultura portuguesa? Esta é pelo Costa. Esta é pelo Costa. Estas são 125€. Quem ganhar ganha 125€ do Costa. O Costa está pagando a porta. Costa. O Costa está pagando a porta. Sim. Eu amo você. Tchau. Seja! Eu amo você! Eu amo você meulovíssimo. Isso é o que eu quero dizer para todos os meus fãs Estou a sentir o Soulja Boy. Ora, faz aí as vinculações O meu nome é Soulja Boy Chega no Spotify Soulja Boy Beijo Truque Eu ouvi dizer que é para partir tudo Vou abrir o chão Olha, olha só Oh, tem rugos, tem tudo Olá, eu sou Matilde Eu sou Carminho E este é o meu quadrigésimo quarto Um, é tudo Estão acertadas A bicicleta Aham Oh, olha assim Wra en paz, Queen Elisabeth You're a real one, for real, for real, I'll miss you. I'll miss you. Olha, é riveloso, é riveloso. Queimem e eu também sorrio! Juntar sereno milagre! Chato riveloso, chato riveloso! Uau, uau, calma! Deixem-me apresentar-vos o patrocinador deste vídeo. RockoBat! É uma casa de apostas. Porquê que mais ninguém patrocinou meus vídeos sem essa casa de apostas? A RockoBat é um site de apostas esportivas e casino online. Com vantagens fantásticas! Com, por exemplo, o fantástico bónus de boas-vindas. Bónus de 100% até 500 euros no primeiro depósito. Bónus de 110% até 300 euros no teu segundo depósito. E bónus de 120% até 200 euros no teu terceiro depósito. Uau, uau, sem dúvida vantajoso! Aproveita já e entra pelo meu link! Isso ajuda-me imenso! Eu estou cheio de fome! Preciso de dinheiro, baby! Uma pessoa tão sexy precisa de dinheiro! Então entra! Antes que eu encontro onde tu vives! Imaves toda a tua família! A tua frente! Haha! RockoBat! Fantástico! Queres ver um truque? Queres ver um grande truque, mano? Olha este grande truque! Oh, deixa-te lá. Ahn? 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 Muito bom! Eu gostei! Quero mandar um grande abraço ao Tiago Alpski! Bye, guy! Nice to meet you! Gangsta! Gangsta! Yeah! I'm just Michil! Michil! Good! What the fuck? We found the barra 27! I don't believe it! It's here! The rap dinosaur! Pleasure to meet you! You even fucked over the Spanish! This is pancake mix! You want pancake mix? Oh yeah! Oh, I don't... Oh! Oh! This is pancake mix! You want pancake mix? I don't really like pancakes! Oh no, thank you! What the fuck? There's fucking Holland, dude! Yes, bro! How difficult is it? You are going to have a shot! You are going to hang out! Man, the gang is cheating! Man, the gang is just cheating! Yes! 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 You got that right! I have a message to the wall that you have to write a game! I will not answer you! I am going to be a mess! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday dear! Humberto! Happy birthday to you! Happy birthday, man! Happy birthday! My G! My man! Leve-me, leve-me, leve-me! Yeah, baby! Vai dar merda! Oh yeah, baby! Check this shit! Oh yeah! Vai dar merda! Querem ver um truque? Olha este truque! Fantástico, não é? Grande noite, manches! Grande noite, amigos! Espero que tenham gostado do vídeo! Last now is a movie! Last now is crazy, man! Espero que tenham gostado do vídeo! Deixem o vosso like para este conteúdo tão lucacional e pedagógico! Comentem o que é que acharam! Comentem... Se puderem, por favor, comentar... Fico tão contento! Coração! Subscrevam o canal se não subscreveram-nos! Isto é uma coisa que eu esqueço muito de pedir e é uma coisa que as pessoas já não fazem muito de subscrever aos canais! Mas, subscrevam o meu canal de Youtube! Se não tiverem conta do Youtube, criem conta e subscrevam o meu canal de Youtube! Rumo a um milhão! Rumo a um milhão, malta! Hashtag... Rush... Rush One Million! Ah... Para terminar, quero só dizer que o vídeo vai ter continuação na hora de continuar aqui em Amsterdão! Aqui... Neste país fantástico! Portanto, próxima semana o vídeo é sobre Amsterdão ainda! Que é bastante interessante! Quero terminar só o vídeo por agradecer ao Tiagovski e a vocês todos! Tchau! Beijinhos! Adoro-vos! Até mais no próximo vídeo! Ano! Se for a vós oitach... He said One Day! Tu vai sentir no sol, já, boy!